Música Apesar de um início de ano ainda ruim, com vendas abaixo das expectativas, as fabricantes de implementos rodoviários notam uma queda menos intensa. Tivemos no primeiro trimestre uma redução da queda em relação a 2016. Nada ainda que a gente possa comemorar, tampouco entender que é um movimento firme, mas a gente reduziu a perda em relação ao primeiro trimestre de 2016. Estamos vendo que existe realmente fundamento para uma melhora, ao menos no médio prazo a gente perceber que isso vai consolidando, a nossa expectativa de crescer esse ano os 10%, e percebemos que esse número, essa redução, ainda não é uma redução generalizada. Está localizada em alguns setores que têm tido um desempenho melhor, o que também pode ser uma boa notícia, que isso não chegou ainda no universo que a gente atua como um todo. O setor, que ainda sente a baixa confiança do empresário, ainda busca por mais fôlego quando o assunto é crédito a médias e pequenas empresas. O que a gente tem falado e apregou são condições normais de mercado, sem subsídio, porém dentro de valores que fomentem o investimento em bens de capital, juros que caibam na operação, a gente sempre fala isso, algo como 11%, 12% ao ano é um valor que a gente entende que é humano para a empresa brasileira conviver, então acho que convergir para isso seria muito interessante. Especialmente a gente conseguir que o BNDES aumentasse os níveis de participação dele nos financiamentos, que existe menos capital de giro das empresas, que hoje é o grande problema, que é fluxo de caixa. O que é o BNDES aumentado? O que é o BNDES aumentado?